Hoje a gente resolveu fazer mais um registro aqui Pra galera poder curtir em casa depois também E hoje é sem repertório, do jeito que eu gosto Vai dando na cabeça e a gente vai cantando, beleza? Bora nós! Tava te esperando o amor Muito pra ter cheio que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Me amarrei Quero te amar e dizer Eu amo você Bora! Tava te esperando o amor Muito pra ter cheio que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Me amarrei De casa Quero te amar e dizer Eu amo você E que todo mundo tem E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade Vim te amar de verdade É verdade eu não sei Vim te amar de verdade 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 Clareando de uma vez a caminhada E nos levará direto ao apogeu Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Nunca, jamais Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu, hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E aquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé Oh quanta mentira soportei Nesse teu cinismo de doçora Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Não pode parar Não pode parar É isso, lado zero Pode ficar à vontade, beleza? A casa de vocês Vamos no refrão Vamos no refrão É mentira É mentira Cachetas A casa prometa que me dá felicidade Olha o meu Big Mac Só com o catuamba, né, mulher? 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 Depois desde a saudade Será Tá com o catuamba, né, mulher? Só com o catuamba, né, mulher? Só com o catuamba, né, mulher? Meu olhar, meu olhar Pai o último monte, o sol voltar a brilhar Tapa a boca e deixe o monte, meu olhar Oh, quanta, quanta ilusão alimentei Tua amiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vamos pegar! Vai, segue teu sonho Teu destino será o luar, luar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar, juntar Vai, e não perca um segundo Que aqui no nosso mundo não se pode juntar, nem mais Mas, mas pra querer tentar Se poderá A ilusão Você traz, você traz, você traz Você traz a mulher pra mulher Você traz, 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 você Geral, tem alguma música que lembra a sua infância, que te traga alguma memória? Vou cantar uma música aqui que me lembra muito meu avô e minha mãe. Todos já foram dessa forma melhor, estão num lugar muito melhor que a gente, mas essa música me lembra eles. Todo mundo junto? Bora, assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Malandro, eu ando querendo falar com você, você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você não se liga no fato de ser capoeira, moleque, mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, sou eu que te falo em nome daquela que na passarela é pó de estandarte. Chegou, pilares, e lá na favela tem nome de flor. Malandro, aberto a mãe que tenha cuidado, mas com o doido, quando vem ao seu lado, assim você mata a rosinha de dor. Malandro, aberto a mãe que tem nome da minha 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 mãe que tem nome da Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou É raro, mas acontece sempre Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz No momento de prazer O de amor, mas tudo bem Eu sei que um dia vai e o outro vem Você ainda tem que encontrar Alguém pra lhe fazer Essa eu sei que todo mundo sabe baixinha com vocês, e aí? Na hora, na hora! Com a mesma conversa Consideração E aí, aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mancha é a vida que vem para o bem Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá João! E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mancha é a vida que vem para o bem Mudou o pagode, bebê! Eu pago pra ver você rogar a minha volta Minha revolta tá na tua ingratidão Amo essa! Quem deu amor Quem se entregou não merecia Uma partida Uma partida sem deixar de explicação Quando você chegou pra mim foi tanta jura Tanta promessa desse amor não mais ter fim Agora mesmo Agora mesmo foi somente um desejo Simplesmente um ensejo Pra mais uma curtição Enquanto eu que apostei todas as cartas Nesse amor que me descarta Só a dor Desilusão Mas eu vou repazer minha vida Mudar o meu telefone Querida Querida Dias que eu sou benói O que deixou de nós dois Só apagado a lembrança Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer O pagode O pagode Amor estou sofrendo Passando um pedaço Se tô merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Ô meu coral bonito vai Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanto amor Chega de sofrer Vambora gente Amor estou sofrendo Coisa linda Balando um pedaço Se tô merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Dessa vez E depois de alegria Em minha paz Quer saber Ainda amo demais O fim acabou Mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte cegou Se você me der mais uma chance O futuro lhe assegura Nunca mais amor Eu juro você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Frutifica-se a cada instante Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor É que o teu calor Tem grande fogo Que excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais E além do mais Me jogo incapaz De viver um desamor O bar do Zeca, pagodinho, diz Bonito Esse é o retrato Um grande amor Com grande amor Eu amo essa aqui, ó Quando o canto da sereia Só que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Eu tenho medo, me deixa bolado É o meu misturado Vou entender O seu bolo Eu me bolo Eu me bolo Até numa casinha de saber Como é lindo Bailado De baixo Dessa sua saia Vou viver um desamor O bar do Zeca, pagodinho, diz O bar do Zeca, pagodinho, diz O bar do Zeca, pagodinho, diz Aqui em homenagem ao meu compadre Big Mac Jorginho, aquele partido alto Que você já tá fazendo Daquele jeito que eu gosto Big Mac já incorporou Já incorporou Pra amarar Se alguém cantar pro seu santo subi Vai perder o tupete Vai, vai, vai Big Mac e esculacha Bebe mais de cinco cachos Sem usar o toalete Big Mac já incorporou Já incorporou Vamos, gente! Cantar pro seu santo subi Vai perder o tupete Vai, vai, vai Com a lingua de a esculacha Bebe mais de cinco cachos Sem usar o toalete Big Mac quando chega E se esponja lá no bar Pede uma purinha para a brindeira E receber pra amarar Aí vem de agosto A peça e agosto Sardinha, linguiça Torres, microquete Bebe mais de cinco cachos Sem usar Oh, laia, laia Vem para a gente Vem para a palma da mão Agora uma aula de geografia de samba O samba da aula também E essa aula eu aprendi Ouvindo Zeca Pagodinho E ensinou um pouco da geografia do Rio de Janeiro pra mim E da história também, né? Mais história do que geografia Foi assim, ó Tareta Hoje é Paracambi E a vizinha já peri Um dia se chamou Belém Final do trem E Magé E Magé E a vizinha já peri Pra dentro do que de casinha Foi Nossa Senhora do Filar Ó Atualmente A nossa velha baixada Tá pra lá de recatada Com o progresso que chegou Tá tudo linda O esquadrão fechou a tampa O negócio é Rio Samba Grande ri e beijafor Morreu Tenório Terminou sua epopeia E Joãozinho da Goméia Foi o nó Desencarnou Naquele tempo Do velho Amaral Peixoto Meu avô era garoto E hoje eu sou quase a vovô Vambora, Breno Naquele tempo Do velho Amaral Peixoto Meu avô era garoto E hoje eu sou quase a vovô Aquela boca Aquela boca sem dente Que eu beijava Ou já melhorou Já está de tentadura Quando eu tostemo Aquela roupa velha Que você usava Hoje é pano de chão Mas eu mandei Mandei reformar o barra Comprei geladeira E televisão E você E você Me paga com ingratidão E você Me paga com ingratidão Aquela boca sem dente Vambora! Aquela boca sem dente Que eu beijava Ahá, 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 ahá Já está de tentadura Com o Big Mac Aquela roupa velha Que você usava Você é nosso tempo de gaiola Coupa! Hoje é pano de chão Eu juro que eu mandei Eu mandei Eu vou lá no barra Comprei geladeira E televisão E você E você Me paga com ingratidão E você Me paga com ingratidão E você Me paga com ingratidão É um caso sério Esconde o mistério Que eu vou desvendar Mas você Pitelzinho Faz logo o chaminho Quebra! Não faz assim Que eu possa Me apaixonar Não faz assim Que eu possa Me apaixonar Vigindo inocente Toda saliente Vermelhando diferente Eu acho que é Descer Meu Deus que avião Chamando minha atenção E balançar meu coração Que é me enlouquecer Machique esse teu nego Que eu não vou pedir arrego Não vou bragueirar Você fazendo jogo cura Eu só penso no teu sussurro Dentro de um quarto escuro Querendo me amar É Não faz assim Que eu possa Até me apaixonar Não faz assim Que eu possa Até me apaixonar Não faz assim Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Pedaço De mau caminho Esse teu umbiguinho Me deixa Em desalim Juro que não ligo Já é do métier A saia de crochê Um belo buchia Só pra cavar comigo Senhor como é que pode É que essa mina No pacote Chega pra balap O corpo queimando de praia Bruta com a hora Que cai a noite inteira Na candaia Ela só que é seu papo É Não faz assim Que eu possa Até me apaixonar Não faz assim Que eu possa Até me apaixonar Não faz assim Que eu possa Até me apaixonar Cantar o pagode Do tio Posso Eu não falo Mais com Talarico Talarico Roubou minha mulher Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Talarico Era um cara Confiado Chegou toda Aplumada Eu não fiz pé Terno de linho Branco engomado Com pinta De quem nada quer Mas cantou-lhe O samba Ciclopado Minha negra Danou Dizendo pé Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais com Talarico Talarico Roubou minha mulher Eu não falo Mais com Talarico Roubou minha mulher Eu gosto dessa aqui Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração Não quer samba nem curimba na sua jurisdição Ele não, ele não prendia Ele não prendia Os malandros da portela, da serra e da congoia Pra ele eram vagabundos e as mulheres sem vergonha Ele não prendia Os malandros da portela, da serra e da congoia A mulher que não prendia Os malandros da portela, da serra, da serra e da congoia Ele não prendia Ele não prendia Os malandros da portela, da serra e da congoia Eu não quero mais, eu não quero mais Amar essa mulher, amar essa mulher Me diz o que que ela fez Por isso eu não quero não, não, não Se considerou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero mais, eu não quero mais Amar essa mulher, amar essa mulher Ela pagoou meu coração, me diga o que foi que ela fez Se considerou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não, não, não Se considerou o lar que é meu barracão Por isso eu não quero não, não Meu São José, tu protejas a serrinha Que felicidade a minha eu poder te contemplar Sua capela é tão bela e feito um morro Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés Quem sobe o morro carregando lata d'água Abre o riso e esquece a mágoa faz do samba brincadeira É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira Seja o que Deus quiser Que é ela, que é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela gela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Que é ela E ela faz do samba na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela gela por mim Me contaram que ela tem por mim o chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando, Jorginho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira, ela vai Ela vai no cacique de campo Ela vai no espaço de trato Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Mas se eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela e xerém Ela vai no cacique de campo Ela vai no espaço de trato Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Eu vou nessa parte também, ó Qualquer dia, me invoco e tomo coragem E rezo em frente à imagem Do bom Jesus de Nazaré E depois do seu zé Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece Pois só tem a paz quem merece E só tem amor Que é ela Todo lugar que ela chega Todo lugar que ela mora Faz a confusão Que mulher Só me traz preocupação, papai Que mulher Que mulher Que mulher Só me traz preocupação Faz um som maior pra mim Esse samba também me traz uma memória muito boa Toda vez que eu canto esse samba Eu lembro da minha saudosa mãe também Martinho da Vila gravou assim, ó Eu quero ser livre e sincero Sem falsa crença ou prisão Se eu amar quem não quer é que me dou de coração Se eu amar quem não me ama É que o sol sorri Se eu não amar quem me ama É sombra que tá aqui Sou eu, sou eu Sou eu, amor de mãe Sou eu, amor de mamãe Até morrer Sou xodó de mãe Sou eu, sou eu Sou eu, amor de mãe Sou eu, amor de mamãe Até morrer Sou xodó de mãe Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso engarnar a dor Surpreender o mal inteiro Qualquer motivo Pra me libertar E enxergar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso engarnar a dor Sorri pra mim Sofrer o mal inteiro Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Lord Bull Relembrando os malvares Foi bom insistir Compor e eu ler Existe quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro pagato dos nossos tantãs E o banjo liberta Da garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno produto de paz Nascentes das várias Reisões do amor Vamos, gente! Arte popular No nosso chão Bonito! Tá bonito, tá gostoso! Cantem, cantem! Arte popular No nosso chão Eu tô aqui Se oi assim na direção Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você E não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Bonito! Mas aqui estou Pedindo amor Pedindo pra ficar Foi a banda não, foi garçom E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas não magoa agora não Por enquanto empresta teu perdão Finge que tá tudo bem Normal E não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui nada mudou E sem querer Deixa eu pensar que me aceitou Ou que talvez eu esteja agora Um novo amor Vambora! Mita pra mim pra que eu viva Meus sonhos feliz assim Mita pra mim pra que eu viva Meus sonhos feliz assim Mita pra mim, só pra mim Mita pra mim pra que eu viva Meus sonhos feliz assim Mita pra mim pra que eu viva Meus sonhos feliz assim Lembrei de um samba Que meu amigo Pernada Cantava muito Pernada é um grande amigo meu lá de pilates, mais velho, professor nosso, a gente tocava um pagode lá com a galera do samba pra gente, lá no Lins, no pé do complexo do Lins, ali todo domingo, eu de violão, big de cavaco, escaraturando a gente, nossos amigos, que eram nossos amigos, tocar, tocar mesmo a gente não sabia não, a gente aprendeu muito com o Jorge e China, com o Lelé, com aquela rapaziada, Sabu, com o Bruno Gama, e o Bernardo chegava lá, de cabelo molhado, falava, vou incorporar e vou cantar três, e ele vinha com essa aqui, ó, você só dança com ele, diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sou nenhum pai João, quem trouxe você fui eu, não faça papel de boca, pra não haver bate-boca dentro do salão, quando eu toco samba, eu te tiro pra dançar, você diz não, eu agora tenho um pai, e sai sarrando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate palme, pede vir, sai sarrando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate palme, pede vir, eu vou dançar aqui, ó, parei na tela, montei casa na favela, desfilava com a donzela, que beleza de mulher, não queria outra vida, era minha protegida, era só meu, esse filé, mas que engano, ela foi se transformando, meu dinheiro estourando, olha onde eu fui parar, com o nome sujo, não conseguiu crediário, meu pobre operário, ficou ruim de segurar, vacilou, vacilou, mentirou de maneira, o pessoal vai tocar pra ralé, já tá provado, que ele tá com o nome lá, se lavo até o pé, vacilou, mentirou de maneira, o pessoal vai tocar pra ralé, já tá provado, que ele tá com o nome lá, se lavo até o pé, vacilou, a mãe dela, a irmã dela, a tia dela, a amiga dela, a macadela, e só eu pra sustentar, era uma festa de pavó de aceresta, eu olhava pela fresta, dava medo de entrar, tudo jogado, cerveja pra todo lado, um cheiro de arroz queimado, ela querendo zoar, mandei embora com a sua ratatúia, de chimelo, malicuia, mas suja outro lugar, vacilou, vacilou, mentirou de maneira, o pessoal vai tocar pra ralé, já tá provado, que ele tá com o nome lá, se lavo até o pé, vacilou, vacilou, mentirou de maneira, o pessoal vai tocar pra ralé, na hora de trabalhar, levanta-se a reclamar, A noite volto pro lar, só meia dúzia no bar, bastou, provei pra você que eu não sou mais que isso, não perco mais o seu bom caminho, não perco mais o seu amor, mas se adora, não vai enrolar pra me apontar, eu provei pra você que eu não sou, não vai enrolar pra você que eu não sou mais que isso, do jeito que a gente aprendeu esse valor, não vai enrolar pra me apontar, não vai enrolar pra me apontar, não perco mais o meu amor de ator, não vai enrolar pra me apontar, não vai enrolar pra patrô, eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim, eu só sei que eu tô bem com ela, e a vida é melhor pra mim, eu deixei de ser medicina, eu deixei de ser vagabundo, alventei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo, eu deixei de ser medicina, eu deixei de ser vagabundo, alventei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo, faz um Fá maior pra mim, minha banda maravilhosa, não pense que meu coração é de papel, bolo não! É pagode pra pagodeiro, hein? Fima na palma da mão, bala de maconha! Tchau, 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 tchau! Hoje é dia da casa, amanhã do caçador, não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel, ah, Godão! Não fique com meu interior, camarão que mora, é onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, o fogo não gosta não, camarão que mora, é onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, é como dói, ah, como dói a dor, como dói a sujo te amar, quem se desencantou, sabe o que é chorar, esse mundo não tem professor, a matéria do amor é ensinar, nem tão pouco se encontra, doutor, hoje o amor é difícil curar, ah, como dói, como dói a dor, ah, como dói a dor, sabe o que é chorar, esse mundo não tem professor, a matéria do amor é ensinar, Se não fosse embora, hoje o amor é difícil Esse pagode aqui eu tenho certeza, certeza absoluta Que vocês vão cantar muito alto comigo Vitinho, já tá ligado com ele, né? Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui de guiar, foram me chamar Eu estou aqui de guiar, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá O bar do Zeca pagodinho Eu vim de lá, eu vim de mim Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Tem essa aqui também que a gente adora Ela me traz, ela me traz o café Eu estou aqui de guiar, eu vou te chamar Me chamar, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tenho o meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Reclamar, reclamar, reclamar E me sempre a reclamar de que que é De gratidão, minha musa Faz tudo direito, mas não é lajeito pra ser minha musa É pra reclamar De gratidão, minha musa Faz tudo direito, mas não é lajeito pra ser minha musa Dinheiro Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou Martinho lá da vila Partinheiro devagar Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou Martinho lá da vila Partinheiro devagar Dinheiro, a que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alto é pior Dinheiro, a que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Conselho que eu dei pro Big, conselho que eu dei pro Big, ó Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure o braço do seu namorado Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa Mas homem que é homem não chora Chora sim Não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta, canta Alô Florianópolis A vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, canta A vida vai melhorar E essa aqui, ó Não Pra que lamentar Seja o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi por me enganar Você entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa Passando você Bem assim Pode me Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra brindar Se te procurou Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se preciso ou pode me procurar Outra vez pra afirmar Se preciso ou pode me procurar Outra vez pra afirmar Se preciso ou pode me procurar Isso aqui também a gente se amarra É um pagode Tem muita representatividade na minha vida Porque é composto Composição né De três grandes caras que eu amo E dois dos meus maiores ídolos Arlindo Cruz e Deus E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto tão sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Infeliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica muro E vem o pranto Em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Faz tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor De Deus Tira esse mal no meu olhar Mas pela vez Eu só brilhar Volta de vez pra mim O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Faz tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal no meu olhar Mas pela vez Eu só brilhar Volta de vez pra mim Ah já que estamos falando de grupo raça Eu só vou cantar uma música também que eu adoro Sei que não posso mais te perder Pois meu prêmio foi te ganhar Só pra deixar registrado Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei o sabor de te amar Essa parte é minha O avesso da vida eu vivi Eu vivi Fui moleque pra avesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Teu jeitinho teu gosto me chama Pro abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão É o prazer que incendeia a paixão E de novo a gente se ama Bora! O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu escravo sim No teu escravo sim Com você E essa aqui, vambora! Com você É uma nova, uma Ceira Não tem ordem não! Tristeza, tristeza rolou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que vivia meu aviso Que vivia meu aviso Fuseram, fizeram a vaca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu te esqueço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que vivia meu aviso Que vivia meu aviso Que vivia meu aviso O que ela vai caer Meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu te esqueço Lá, 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 átio... E quem gostou dá um gritão pra dar uma fortalecida nos cria. Gente, que maneiro Eu tava falando ali também com a minha rapaziada Antes de começar Que hoje é aquele pagode pra eu lavar minha alma, sabe? Pra eu cantar as coisas que a gente gosta Porque é assim, né? Vocês são a coisa mais importante Do meu trabalho E eu tenho total certeza Que vocês vão fazer que nem eu, né? Vão botar esse vídeo aí pra tocar Diretão uma hora e Lavar fumaça, fazer aquele churrasco Tomar aquele gelo Mas a gente faz muito churrasco Com quem a gente ama Muita resenha com quem a gente ama Então vou cantar umas coisas pra quem ama também, né? Que eu sou um eterno apaixonado Essa música fala muito comigo Ela já teve várias gravações Mas eu quero deixá-la registrada aqui Porque também tem muito a ver comigo Se me der um beijo Eu gosto Se me der um tapa Eu grito Se me der um grito Não calo Se mandar calar Mas eu falo Se me der a mão Claro, aperto Se for franco Direto e aberto Tô contigo, amigo E não abro Tô com vocês Vamos ver o... De perto Mas preste bem atenção, seu moço Se é pra ir Se é pra ir Se é pra ir Vamos juntos E se não é Já não tô nem aí Bora! Lalaia! E se me der um beijo Eu gosto Se me der um tapa, eu grito, se me der um grito, não calo Se mandar calar, mas eu falo, mas se me der a mão, claro, aperto Se for franco, direto e aberto, tô contigo, amigo, e não abro Vamos ver de perto Seu moço, não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tucano, eu ouço, liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu Se é suor, só o meu e o seu Levo eu pra mim, já morreu Quem mandava em mim, nem nasceu Mas se tentar me tolir igual A fulano de tal que tá aí Se é pra ir, vamos juntos E se não é, já não tô Falando de amor pra vocês Confesso que menti quando pedi pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais, fica comigo Quantas noites eu pensei em ter você Num pernoite muito louco de prazer Te querer será o meu Maior castigo, confesso Confesso que menti quando pedi pra me deixar Eu faço o que for preciso pra ficar contigo Pois você é meu vício, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome em um altidão Pra que o mundo inteiro, enfim, possa ler Vou mandar publicar e ler as carrafas Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Eu faço o que for preciso pra ficar contigo Eu faço o que for preciso pra ficar contigo Pois você é meu vício, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem, o que eu digo Eu publico seu nome em um altidão Eu tenho um altidão Até amanhã Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais F 실 Tu é meu Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Dessa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Com a maior pra mim Gente, não tá nada combinado, a banda nem sabe que eu vou cantar Agora, justamente agora Agora que eu penso ir embora você me sorrir Passou a noite inteira com seu amor do lado Fingiu um bocado Mas hoje em dia os amores são assim Ele foi embora, nem faz uma hora Pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater Se sentir caçada, dominada até desfalecer Agora eu entendo o sorriso, ele é que não entendeu Se não fez amor com você, faço eu Eu também Agora eu entendo o sorriso, ele é que não entendeu Se não fez amor com você, faço eu Vamos embora! É Tupiniquim, é Guaraná, é de ganga, zumba, é zumbi Milho, chão de minas, grão, pará Velho Chico, bom de navegar Comendo poeira no sertão Chora o sertanejo, violão É Dona Maria, é Dona Maria, é seu José Água de beber e de vencer Passe de Garrincha pra Belé Terra boa pra plantar café Pão de açúcar, Cristo Redentor Eu quero morar, eu quero mudar pra Salvador Pátria Mãe Bora! Seu amor Que meu Deus te abençoou Não quero ver sofrer Ó Pátria Mãe gentil As crianças do Brasil Pátria! Pátria Mãe Meu amor Que meu Deus te abençoou Eu não quero ver sofrer Ó Pátria Mãe gentil As crianças do Brasil Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar, bora! Chega a polícia e mete pau Chega o político e mete a mão Chega a fevereira e a carnaval Que meu sofrimento é ilusão Bota a mão no bolso Que vai mal Sem dinheiro pra comprar um pão Feijão, macarrão Pra abastecer o meu carrão Pátria Mãe Pátria Mãe Seu amor Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó Pátria Mãe Gente As crianças do Brasil Mudei o pagode, fala do Mestre Garnino Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Que me via chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei Do sonho não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me enterrar como pede o coração Alô, Raia! Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer E dediquei a minha vida Eu busquei, eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu te amei, te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Tivei viver A minha vida Fui muito além Com toda a felicidade Pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Já que nós chegamos no Mestre Garnino Faz um C menor pra mim Deixa Deságua a tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol Dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama É a expressão mais sincera sim Eu vim pra provar que o amor O céu é deserto É deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz Por onde quer que eu vá se acelerar E o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz Se o clarão da luz Eu olhava em me guiar Conto os meus passos Por onde quer que eu vá Se o tempo passou E não fui feliz E não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus Quem não quis Você me propôs E não Foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou Cicatriz Pois aquele amor Já tinha raiz Recife Profunda No coração Foi tão ruim Amar em vão E agora Me deixei Adeus Eu vou fugir Da ilusão Oh, parabéns pra você Por tentar me enganar Me ferir por prazer Nunca me chupulgar E querer por querer Pra depois se negar A decisão Abusar sem pensar Foi demais Pro meu coração Azeite 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 Vamos lá Vamos lá Em sua vida Com verdade Por favor Não vem Me procurar Me procurar Azeite Problema seu Azeite 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 Tenho a vida por verdade Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nem uma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco Não vê que é motivo de um poeta louco Que quer o seu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso, a gente fica junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão Não sou velho não, hein, gente? Tô ficando só É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Quantas vezes chorei minhas mágoas Só porque te amo demais Ai, amor Ai, amor Dediquei a você minha vida inteirinha Ai, amor Nos meus sonhos de amor Vi você a rainha Alô, Titi Niguinho E você vem falando em separação Ai, amor Antes que seja tarde o arrependimento Tudo posso te ver Eu não quero ouvir, me desculpa Só mesmo Porque tudo que fiz foi pra te ver feliz Essa aqui foi pedido, tá? Foi pedido Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E me dizia sempre o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo com suor Do meu emprego confusão Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprovo Tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é na... Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde chego Hoje eu tô descontraído É gente que vive chorando De barriga a gente É esse que vem chorando De barriga a gente Faz um remédio Remaió, 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 remaió Bonito, prepara pra sol Prepara pra sol Pagode Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união Foi linda Pra gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Que linda Pra gente acabar assim Ainda Bora, bora! Pra onde você for Lá pra mim já é 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 Pra ter um fim Pra nunca mais E nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive feito de me abrir Ando louco de saudade Ando louco de saudade Que é louco de saudade Que é louco de saudade Por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora que ama Quem diz que não ama Não sonha Não sonha em vão Chão Nunca mais Essa nação Eu sou eu Sou eu Orgulho de zumbi Que vem de um gole de luanda Salve a cara de aruanda Salve a mesa posta de um banda Salve esse brazo de zumbi De cantão preto bem Que vem de um gole de luanda Salve a cara de aruanda Salve a mesa posta de um banda Salve esse brazo de zumbi Doni, Voni, Lara Uma joia rara Jovemina, Pérola Doni, Voni, Lara Doni, Voni, Lara Uma joia rara Jovemina, Pérola Como é que é? Como é que é? Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão, Badei, Fivô Todo o cavaquinho é de Azevedo A voz é o príncipe do álcool E João, namorador Lala, Yala Doni, Voni, Lara Uma joia rara Jovemina, Pérola Doni, Voni, Lara Jovemina, 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 Pérola Ó, vai Badear Junto com a Clementina E a Finesa que ensina Jean-Charles da Viola Mestre da Bola Martins, José Ferreira Candeira Candidata, Marinheira Pra ficar bonito Bate na palma, na mão, na palma, na mão Na palma, na mão, na palma, na mão No reclamo, bora Doni, Voni Doni, Voni, Lara Uma joia rara Jovemina, Pérola Eu sempre fui assim mesmo Firmeza total e pureza no coração Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser Falar com geral E ir a qualquer lugar É tão normal de me ver Tomando cerveja, calçando, chinelo Inclusive eu queria vinte chinelas Não dá pra evitar Bate-papo informal Quando eu saio pra comprar um pão Falar de futebol Do que tá rolando de novo Na televisão, suburbano nato Com muito orgulho Mostro no sorriso Nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritar, de jogar uma pelada Domingo de sessão E fazer churrasquinho Com a linha esticada no poste Passando o cerol Canta a parte do alto Num morro no asfalto Só quem é, canta alto pra mim Meu nome é De humildade verdadeira De humildade verdadeira Gente simples, de primeira Salve ela, meu nome qual é? De humildade verdadeira Gente simples, de primeira Pagode, 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 pagode Faz um fã maior pra mim Vambora, 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 vambora É macilar É, é, é Você me vive É, é Só me mostrar É O que eu aprendi Oh, ia, 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 ia Viu um tipo diferente Assaltando a gente Viu um tipo diferente Que é trabalhador Morando num morro muito perigoso Onde um tal de caveira Comando vapor Foi aí que o tal garoto Coitado do Bruno Constrou com a caveira Tomou no stracode Caiu na ladeira Ia, ia, minha preta Morreu de boveira Oh, ia, ia O que eu aprendo não sabe o que é O que eu aprendi O que eu aprendi O que eu aprendi O que eu aprendi Quando eu contar Quando eu contar Ia, ia, você vai me faz mal Quando eu contar Ia, ia, você vai me faz mal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me assina É ser partideiro Ai, meu Deus Iluminar O meu terreiro Alô, pajou Ai, meu Deus Me assina É ser partideiro Pagodeiro Ai, meu Deus Ó, essa tem que ser mal Na palma da mão, beleza? Quando o clarão Quando o clar... Na lua Ilumina a madrugada Vambora, gente Aê Eu faço da rua E a terra namorada Olha o clarão O clarão Da lua Ilumina a madrugada A madrugada Aê Vimô, 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 vimô Eu faço da rua E a terra namorada Ou se eu fumar Se eu fumar E bater uma rafa com a rapaziada Tomar uma selva bem gelada A terra e ar e ar e o sol Porque eu sou homem da rua E o da rua estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja O que que sobrou? O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Mas eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja O que que sobrou? O bagaço da laranja O bagaço da laranja Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba Pra te derrubar Você me jogou no feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri Deus me perdoe Mas vou me vingar Eu vou botar eu vou Eu vou botar teu nome Na macumba Procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba Pra te derrubar Você me jogou no feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar A macumba da nega É boa A macumba da nega É boa A macumba da nega É boa A macumba da nega Eu tenho a macumba da nega É boa 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 E já que entramos nesse assunto Eu tenho um santo Padroeiro poderoso Que é meu pai Eu tenho um Eu tenho um Ô, goiê meu pai Tem outro santo Que me ampara na descida Que é meu pai Xangô É um E quem me ajuda No meu caminhar nessa vida Pra ir na corrida do ouro Ô, che Ô, che Ô, che Nas mandigas que a gente não vê Tem coisas que a gente não crê Malime. Meu pai É doido Ô, �p 있게 Ô, eu sou Ô, levamos Heia mas por isso que a vida que eu leve é beleza Eu não tenho tristeza só de lá cantar Cantando eu transmito alegria E a paz qualquer nostalgia pra lá Eu preciso de vocês agora e aqui Com emoção, João, com emoção Nas bandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Valei-me, meu pai, atoutou, baluai Valei-me Valei-me, meu pai, atoutou, baluai Valei-me, meu pai, atoutou, baluai Eu quero o seu amor, crioula Crioula Por favor, não seja tola Pra que serve, então, amar? Para alguém, alaiá Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor Pois é, olha, eu sou Na pele preta Sem pior Pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na beleza Quero ver alguém amar Mais do que eu Quebra tudo que eu quero ver Vou no cabelo Vou no cabelo Vou no cabelo Vou no cabelo Vou no cháinho Eu quero você Obrigado, só em mim Eu quero o cabelo Vou no cabelo Vou no cabelo Bora! De manhãzinha quando eu vou descer no morro Amiga, pensa que eu vou trabalhar De manhãzinha quando eu vou descer no morro Amiga, pensa que eu vou trabalhar Olha assim, ó Meu bote, meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou pra Barão de Mauá Tentar a sorte, né? Se eu morro, meu baralho no bolso Borracha, pele pra mim Se eu morro, meu baralho no pescoço Vou trabalhar de novo Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Já vintei! Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Mudou o pallet, mudou o pallet Dói, 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 dói O amor faz sofrer Dói, 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 dói O amor faz sofrer Esse amor faz chorar Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio, como e milho É o chui que leva a fama Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagães com o bebido, evidente, do leva a foi Graça demônios, Deputado vai chorar Será que fazدم-nos啊, Deputado vai chorar A batucada, a batucada, a batucada, a batucada Ó, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui curtir esse pagode com a gente A gente registrou o que a gente tinha pra registrar E assim, isso é o que a galera vai ver em casa A gente vai encerrar o vídeo agora Mas eu vou tocar mais um tempão agora Só pra rapaziada que tá aqui, vou atender o pedido de geral, valeu Obrigado todo mundo que compareceu, muito obrigado Esse foi o pagode do Tiago Soares O príncipe do álcool No bar do Zeca Pagodinho, o rei do álcool Valeu, 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 valeu Bom pra caralho